Ao longo das últimas semanas, mulheres artistas apresentaram suas criações incríveis em vídeos, marcando o lançamento da exposição 20 vezes arte contra o racismo e censura no Brasil e o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado no 25 de julho. Organizada pela Artigo 19 e Coalizão Negra por Direito, a exposição segue disponível online. No site, é possível conhecer cada uma das 20 obras selecionadas, acessar os canais dos artistas e assistir outros vídeos em que os próprios criadores apresentam suas ilustrações e charges. Registramos o nosso muito obrigado aos parceiros que estiveram conosco nesta ação e, sobretudo, aos artistas que dão o seu talento para buscar transformações necessárias. Aos que quebram e censuram expressões legítimas, deixamos aqui 20 obras que retratam dimensões da luta antirracista no Brasil, uma construção diversa feita por múltiplas mãos e vozes. Assim, seremos livres para protestar, criar e nos expressar.